Só deu valor depois que me perdeu Esqueceu tudo que a gente viveu Tive abraçada com outro homem Chorando baixinho, chamando meu nome Mas o tempo passa e vai perceber Tô sofrendo agora, mas vou te esquecer Vai quebrar a cara, eu vou pagar pra ver Ele não te ama e você vai sofrer Seja feliz como outro homem Esqueça o meu nome Meus olhos choram quando vejo ela Falando meu nome Seja feliz com outro homem Esqueça o meu nome Meus olhos choram quando vejo ela Falando meu nome Só deu valor depois que me perdeu Esqueceu tudo que a gente viveu Te vi abraçada com outro homem Chorando baixinho, chorando baixinho, chamando meu nome Mas o tempo passa e vai perceber Tô sofrendo agora, mas vou te esquecer Vai quebrar a cara, eu vou pagar pra ver Ele não te ama e você vai sofrer Seja feliz com outro homem Seja feliz com outro homem Esqueça o meu nome Meus olhos choram quando vejo ela Falando meu nome Falando meu nome Meus olhos choram quando vejo ela Falando meu nome Legenda por Sônia Ruberti